Vamos jogar com a raça e do coração, é o time do povo, é o Tô-Ligão. Vamos jogar com a raça e do coração, é o time do povo, é o Tô-Ligão. Vamos jogar com a raça e do coração, é o time do povo, é o Tô-Ligão. Vamos jogar com a raça e do coração, é o time do povo, é o Tô-Ligão.